5 dias de chuva. Direto. Muita chuva. Mas como assim? Nunca chove na Califórnia. Ano O passado não era desse jeito. O que tá acontecendo? Bom dia. Esse aqui é o meu café da manhã hoje. Parece comida de cachorro, né? Mas não é não. Isso aqui é uma granola super que eu achei que é uma granola. Granola antiga. Para pessoas antigas como eu, granola antiga. O que será que tem aqui? Tem grãos do Montezuma, do Atahualpa. Eu tô de volta no dormitório por um motivo estranho. É que o dia que eu fui levar o lixo lá na, em algum lugar aqui da Califórnia, a pessoa que tava comigo no carro, ela foi fazer o teste de Covid e viu que ela tava positiva. E aí aconteceu o seguinte, o pessoal aqui por precaução resolveu me botar de castigo. Então eu saí do meu quarto e fiquei aqui no dormitório de novo. Já vai ser o meu quinto dia de isolamento. Eu tô perfeitamente bem de saúde e eu testei quatro dias na sequência e tudo negativo. Eu vou testar daqui a pouco, provavelmente vai ser negativo de novo. Eu tô completamente bem de saúde. Então eu ando fazendo trabalhos de internet esses dias, tentando botar em ordem os meus trabalhos atrasados. Como todos os outros animais desse planeta, nós também estamos apavorados. Mas a gente lida com isso colocando padrões ao nosso redor. Padrões que se combinam, que facilitam a construção. Onde quer que a gente veja um padrão, a gente se sente um pouco confortável. Até mesmo esteticamente, os padrões são o nosso antidepressivo primordial. Diferente de outros animais, provavelmente, a gente também odeia padrões. A gente quer achar coisas, como expressões, o espanto. Povo sóbrio, povo bêbado. O humano tem essa vantagem e ao mesmo tempo é condenado a ficar achando coisas diferentes nas coisas, ficar buscando significados, buscando novos conceitos, criando. Isso ao mesmo tempo é uma vantagem e ao mesmo tempo é uma espécie de dor, uma espécie de bug no nosso sistema. Eu acho que a gente cria tanto e depende tanto de máquinas um pouco por causa disso. Por uma certa inveja que a gente tem na capacidade das máquinas de funcionarem sempre do mesmo jeito, de estar sempre com o objetivo definido. Quando a gente criou essa história de individualidade, subjetividade, para que eu sirvo na vida, a gente criou esse problema da liberdade. O que eu faço agora? E daí então a gente fica meio que escondido nas nossas ferramentas o tempo inteiro. Cada vez a gente tenta se comportar como elas se comportam. De qualquer forma, a gente está sempre buscando soluções e depois que as soluções aparecem a gente fica entediado. A gente acha que aquilo que era uma solução antes, agora virou um problema e virou uma coisa que eu preciso buscar uma saída, uma alternativa. Nosso lado borbulhante, nunca satisfeito, precisa constantemente botar rótulos nas coisas, dizer para que elas servem, mesmo que elas possam servir para muitas coisas, como um copo de café, servir para chá, ou sopa, ou sei lá o quê. Está vendo essa cara aqui de mortão? Foi porque está tendo uma amostra do Brian de Palma no MUBI. Sabe o que é o MUBI? MUBI é um streaming service, tipo Netflix, só que voltada para filmes independentes, filmes mais artísticos e tal. De vez em quando eles fazem umas maratonas dessa. Agora está o Brian de Palma, daí eu fiquei até tarde e não dormi. E o MUBI não está me patrocinando não, até poderia, mas é que, sabe como é, a minha audiência é minúscula. Então eles não vão se interessar por mim. De qualquer forma, então se você entrar nesse link aí que está na descrição, você vai ganhar um mês de graça do MUBI e vai poder fazer igual eu, assistir um monte de filme do Brian de Palma e não dormir. É, às vezes chove na Califórnia. E muito. Padrões. Teste feito, quer dizer, negativo. E muito. E muito. E muito. E muito. O que é isso?